Oi! Lê Curinim, Lê Curinim, vai lá pra ela Vai tomar no cocô Tropa de Cuiabá, vamos que vamos, hein Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é putaria, sacanagem a noite toda Hoje é a tropa que te taca, taca dentro e que se foda Hoje o bonde tá no baile, joga dentro e que se foda Vai sentando no pau cachorra, vem pro cima no pau cachorra Vai com ódio no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra, vem pro cima no pau cachorra Vai com ódio no pau cachorra, vai tomar no cocô Vai sentando no pau cachorra, vem pro cima no pau cachorra Vai com ódio no pau cachorra, vai com ódio no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra, vem pro cima no pau cachorra Vai com ódio no pau cachorra, vai tomar no cocô O GDW deu um papo, se grita vai ser pior Sete centas pirocata, não tá buceta sem dó 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 Hoje a tropa que te taca, taca dentro e que se foda Hoje o bonde tá no baile, joga dentro e que se foda Vai sentando no pau cachorra, vem pro cima no pau cachorra Vai com ódio no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra, vai com ódio no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra, vai com ódio no pau cachorra Vai sentando pra cachorra, eu segura pra cachorra Vai com o ódio pra cachorra, vai rolar o zedô Fazem bolhas de dó, cacau, que a fazia tu sabete O GW deu um papo, se grita pra ser de dó Sete e cento as pirocadas, não tá por cê tá sem dó Sete e cento as pirocadas, não tá por cê tá sem dó Sete e cento as pirocadas, não tá por cê tá sem dó Sete e cento as pirocadas, não tá por cê tá sem dó Sete e cê tá pirocratada Sete e cê tá pirocratada Vai tomar louco o pão DJ Curiri Até que fim Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim, vamo assim